O ex-presidente do Peru, Olanta Almala, e a esposa dele, Nadine Heredia, prestaram depoimento ontem, durante mais de sete horas, ao procurador peruano que investiga a denúncia de que os dois teriam recebido 3 milhões de dólares da Odebrecht para financiar suas campanhas eleitorais de 2006 e 2011. O ex-presidente contou que durante o interrogatório foi questionado sobre as supostas contribuições reveladas por Marcelo Odebrecht e seu representante no Peru, Jorge Barata. No entanto, disse que não daria maiores detalhes porque está impedido pela justiça, mas ele afirmou que não recebeu os 3 milhões citados pela Odebrecht. A empreiteira admitiu a justiça americana, que pagou 29 milhões de dólares em propina para agentes públicos no Peru para vencer a concorrência na licitação de obras públicas entre 2005 e 2014. Legenda Adriana Zanotto